Providoria Direitos Humanos e Justiça executa um orçamento zero-estado Rijon Rua Nulo Resin-Had, do porcento Rato Nulo Resin-Had. Provedor dos Direitos Humanos, Virgílio da Silva Guterres Hateten. Orçamento de B.A.L.O.K.A. e Retina Gneba, PDHJ, Rabutuk, milhão Rua Dólar, Rijon de Nulo Resin-Hida. Atos Tolo, Cia Nulo Resin-Hida. Mai Beto Augusto, do relatório execução. Rússia Finanças, PDHJ, atinge 1% Rato Nulo Resin-Hida. Tuir Virgílio da Silva Guterres, expectativa PDHJ e a metade TINAN-Né, sem atingir a execução para o porcento Cia Nulo Resin-Had. Tuir Informação Tama, executa 49% Rato Nulo Resin-Hida. Então, continua, reencarna que a metade TINAN-Né, embele, executa o máximo, pelo menos, a reencarna que a execução TINAN-NKOTO. A prestação de serviço, embele, descentraliza. Já ponto focal, a minha reunião, então, foi um ponto focal de Viqueque e a Cova Lima. E depois, faremos recursos, materiais embele, caminha, por exemplo, facilidade de transporte, embele, e dar, né, vestu a rotona, a labelha na lao. Então, o si pacote, a minha rega da pacote, embe fiscal, embe que, pacote, o globo fiscal, embe que a minha cima, um ponto, ela é suficiente. Então, a minha propõe adicional, um ponto seis. Entretanto, e a discussão, a envelope, orçamento fiscal, batinan oim, nebe, e a rela discussão preparativo. Provedoria dos Direitos Humanos, seita o OZ, a PDHJ, e a TINAN-NKOTO. Orçamento refere, a mutu com o seu proposto, orçamento adicional. Rodibele prepara, a Mons destaca ponto focal, a PDHJ, e o município, no Seludan. Zuzera Uzo, Manuel Alves, a RTTL.